Olá você que frequenta o meu canal, mais uma vez aqui com a Hora da Regina, que é aquele espaço onde nós falamos sobre sexualidade, relacionamento, saúde íntima, bem-estar, enfim, tudo que é bom e que nós gostamos muito. Eu já falei sobre a diástase, que é o afastamento do músculo do baixo ventre, começa a partir do umbigo, vocês podem até seguir os dedinhos e perceber se há um afastamento muito grande dessa musculatura. É que eu recebi uma mensagem essa semana, eu já falei, tem outro vídeo falando sobre isso aqui, mas eu resolvi falar novamente porque a menina me faz a seguinte pergunta, além do inchaço que ela percebe no baixo ventre, ela tem sentido muitas dores, não somente na hora do sexo, mas até por causa da posição, mas também fora do horário do sexo, é muita dor. A diástase, ela pode causar realmente essa dor, assim como pode até mesmo aumentar um problema de prisão de ventre, olha que coisa, parece que não tem a ver, mas tem. Como analisar? O médico, se você sente que pode ter uma distância muito grande nessa musculatura, faça um exame médico, vamos ver se isso aí, se não é apenas um pouquinho, se ela é mais, está muito mais afastada. Eu vou deixar aqui no link, aqui em cima, na exclamaçãozinha, a matéria onde eu ensino os exercícios que vocês vão poder fazer em casa, que vai melhorar bastante essa condição. Agora, é necessário médico, por quê? Principalmente se você está com dor, até porque ele possa solucionar de uma forma essa dor que você vem sentindo. Os exercícios são importantes, viu? Sabe os exercícios do pompoarismo, que eu faço treinamento, que eu sou professora, sou uma das pioneiras, enfim, eu oriento gratuitamente lá pelo WhatsApp, toda essa história que vocês que acompanham os meus vídeos aqui, já sabem, quem está chegando agora, assiste alguns vídeos aí anteriores, dá uma olhadinha como eu oriento a respeito desse treinamento, que é uma ginástica íntima com as técnicas do pompoarismo. Elas combatem, essas técnicas combatem a diástase. Vai colocar essa musculatura em dia, através dos próprios exercícios, tá? Vai fortalecer, vai dar força à malha de músculo que circunda a vagina e, consequentemente, vai ter uma boa influência aí no baixo ventre. Então, não deixa de entrar no link para poder ver os exercícios. Tem exercícios ótimos lá que podem ser feitos. Pensa em fazer a ginástica íntima, poxa, você vai estar se preparando para agora e para o futuro. Melhora a parte sexual, melhora a saúde íntima e é um adendo aí para fazer com que o seu futuro seja maravilhoso, né? Porque, sinceramente, prazer e saúde íntima nós podemos levar até a idade que tivermos aqui na Terra. Porque é possível, sim. Assista os vídeos, leia lá a matéria, corre atrás, diástase tem solução, acontece em alguns partos. Não são todos, não é todo mundo que passou por um parto normal que vai ter esse afastamento muscular. Não é, não acontece assim. Mas se por acaso aconteceu, procure um médico, por ali, principalmente, essa parte de dor. Veja os exercícios que eu ensino. Pense em fazer a ginástica íntima. Saúde é tudo de bom. E nós estamos aqui para ter prazer. Esse negócio de dor, esse negócio de sofrimento, nada disso, né? Não precisamos, não. Vamos, passamos. Pensa sobre isso. Visita lá o link. Pensa sobre a ginástica íntima. Me pergunte no WhatsApp, que eu vou botar aqui embaixo qualquer dúvida que você tenha. E eu apareço aqui, ó. De repente. Ah, estou no Kawaii também, tá? Com videozinhos curtos e diários. Caso você queira se inscrever, vou botar o link também aqui embaixo. Beijos. Apareço aqui de repente.